Amados irmãos, devido ao crescimento das casas de apostas no Brasil, e antes que algum pastor da concorrência faça isso, eu estou lançando a Gospel Betty. Em outras casas de apostas, você não tem garantia de que vai receber. Eu vejo muitas reclamações. Mas existe reclamação contra Deus no reclame aqui? Eu não vejo, porque Deus é fiel. Na Gospel Betty você aposta com Deus, se você ganhar, Deus lhe pague, amém? E só na Gospel Betty tem apostas exclusivas. Como por exemplo, qual pastor vai ser preso primeiro? Valdetiro ou pedi mais cedo? Pra qual político o seu pastor vai vender o voto e fazer a igreja dele de palanque eleitoral? E também tem que ter as apostas bíblicas. Como por exemplo, em que ano Jesus vai voltar? É pai, a odd pra você voltar esse ano tá 1.6. Quem é o anticristo? Você pode apostar em Donald Trump, Elon Musk, Alexandre de Moraes. E em todas as apostas já tá crescido ali 10%. É. Que é o dízimo, né irmão? Então se você for fazer uma aposta de 100 reais, vai ter que fazer um PIX de 110. É. É importante salientar que todo o valor arrecadado vai pra conta da igreja, a qual eu tenho acesso. Então eu nem preciso transferir pra minha conta pessoal. Dali mesmo eu já pago o boleto do meu novo jet ski. Já compro ali o meu carro de luxo. Entendeu, irmão? Não precisa nem fazer lavagem de dinheiro. Rala banda, rala abaixai. Ai, papai vai falando. Porque eu preciso muito de um avião. Não tem como eu sair daqui pra ir na casa do decaralhaba subia de ônibus, como se eu fosse um pecador qualquer. Amém? Ah, mas apóstolo Arnaldo, eu não faço aposta. Será que não faz não, irmão? Toda vez que você sai com o seu carro na rua, sem ter o rastreamento da doutora monitora, você tá fazendo uma aposta de que o seu carro não vai ser furtado. É. E eu vou falar uma coisa pra você, irmão. Se você não instalar o rastreamento da minha patrocinadora, capaz de eu mesmo mandar os caras furtarem teu carro lá, amém, irmão? Que é pra você largar de ser trouxa. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Diz a palavra. Aonde tá eu não sei, mas diz. E também se não dissesse, eu ia mandar acrescentar. É. Na gospel bet, você não vai perder dinheiro no jogo do tigreio. Porque aqui nós usamos um outro joguinho que é uma cópia descarada. É. Chamado de jogo da ovelhinha. O fortune chip. Tem também o jogo do anjinho. É. Que é uma cópia do jogo do aviãozinho. Mas quem voa pro céu com seu dinheiro é um anjinho. Rala, banda, raba, chai. Um querubim, né, papai? É. Levando a aposta embora. Aleluia. E ele voa dando tchau. Coisa mais linda. Tchau, otário. Tchau. Aleluia. Ah, mas apóstolo Arnaldo, essa casa de apostas, ela é legalizada no Brasil? No Brasil não, irmão. Mas na nova Jerusalém Celestial. Aleluia. Lá sim, ela é legalizada. Quero ver o STF mandar fechar uma casa de apostas que fica no céu. É. Vai mandar prender Jesus? Aí, pai. Não vai conseguir. É. Olha, irmãos, se você não quer apostar dinheiro na Gossip Obet, por que que você não assina pra ser membro dizimista do meu canal? Vai assistir vídeos exclusivos ali na categoria dizimista master? É. Vídeos sem censura, com muito palavrão pra glória de Deus. Ralabanda, raba, chai. Vídeos raiz. É. E assista também o meu novo podcast, Atribulados, aonde eu entrevisto as pessoas. Já viu isso, pai? Um programa aonde eu entrevisto as pessoas muito bom, Atribulados. Deixa o seu like aí, me ajude a crescer esse canal. É. E se for apostar, vai na Gossip Obet, aonde a casa de Deus sempre vence. Xanai! E se for apostar, vai na Gossip Obet.